Então tá né rapaziada, aí ó tem uma pezita aqui Tô indo pra Curitiba né, vou ir de carona com o maloca, ele tá lá no posto abastecendo Eu vou pegar minha bolsa aqui que tá no caminhão, aqui no flank Tá ali no caminhão O Loquettes tá ali, tem que acordar o Loquettes ainda, minha chave tá com ele Acordar o Loquettes, pegar a bolsa e vazar na toda Se o Loquettes tiver aqui né, tem mais essa Era pra tá né Ah tá lá, ui que gelo que me deu Ah tá ele abitidinho lá dentro Pra não acordar ele O Bicudinho vai semana que vem pro conserto do baú E tudo certo né Eu tô com saudade de viajar, tu é louco Vocês não tem noção Ela vai ir por cima da lana, a grade, a tela de contenção Eles demoraram mais pra botar a tela do que pra levar uma tunda dessa tela aí Quero ver os homens me incomodar agora Tô levando roupa pra um mês, mais ou menos Olha aí, duas bolsas cheias de roupa Pra ficar uma semana Tua doida Toma uma coca que tá morrendo da sede Carro de maloca Tá encarnado né, até parece o Loquettes, o Loquettes faz uma semana que tá aí e nem lavar as rodas não lavou Aquele dia nós se atrapalhamos né Sabe que hora que eu me acordei hoje? 3 horas da tarde velho Dormi até as 3 horas direitinho, direitinho, direitinho Nossa, tu é louco Só acordadinho Aí eu não aguento, não aguento Mas também, ontem a hora que fechou ali que eu tomei um banho É uma pena, meu Acordei só uma hora de nossa vida e tinha uma banho Silêncio ainda, tudo quietinho, olha Tu é doida Beleza, agonizada Chegamos na Curitiba Vou dar uma de andarilha aqui Tu é doida Ó O chão é loco Partiu lá a casa da Emel agora Aí ó Mochila feita, mala feita Eu não vou pedir Uber Porque é pertinho Então Bora pé Ou vou pedir Uber Ah, não vou pedir Uber, nada É bem pertinho Tá bom pra dar uma caminhada Pra não ficar sedentário Eu já sujeito de pé Tu é doida Tem que passar lá pro outro lado Vou dar uma olhada no aplicativo de Uber aqui pra ver se tem alguém Se não fodeu Se não fodeu Fique caminhando mesmo Só tem aquela placa ali que já dá né Piano Serviço concluído com sucesso Né Popó Se o caminhão não ficou limpo eu não sei Carminho Mas que eu fiquei muito sujo Eu fiquei Agora se tá limpo eu não sei né Mas tá né Moiado Vamos ver a hora que secar Tu é louco Tu é louco né Pia Passa a boca Descapou a minha filha Ah Falei né Poderceu Ah tá a vida toda assim Não é agora que eles vão tapar Vai o piloto de Moulan É Não sabe nem dirigir Rei da Reis Pegou rapaz Achei que nem ia pegar mais Tu é louco Vai lá o caminhão do Rei da Reis agora Do herói Olha Aqui é alto o bagulho Tu é doido cara Esse caminhão dele é muito lindo É lindo demais moça Olha a minha situação Parecendo uma estopa Tu é doido Fui lá pra lavar Agora vamos lavar esse aqui Já era Tchau E aí ó Terminando de lavar o caminhão do herói Agora já tô com os pés mais limpos também O herói Rei da Reis Olha a bola ficou limpinha também Aí ó Precisa nem pintar mais Ficou zero Vamos pintar agora da noite Aqui não ficou muito Aqui não vai pintar também Aqui não esfreguei É Aqui ficou ó Tchunai Top E o herói já vendeu o fuscão dele E ó Quem que estiver interessado aí Entra em contato com o Cruis Transportes E daí o Cruis passa pro Juninho Que é 180 mil O caminhãozinho tem ar condicionado É todo feitinho Carroceria nova Tudo pneu Michelin 2x0 na dianteira Tudo sem recap O step também é Michelin sem recap Pneu da tração Então mais de meia vida Tudo pneuzinho zero Rodinho de alumínio Tec de alumínio De ponta Tu é doido Olha esse caminhão alto Olha o do Luiz O cabelo ficou um pouquinho mais escuro que esse eu acho Ficou, ficou Bem mais escuro Que esse é um piano Mais tarde nós vamos pintar ali E amanhã eu mostro o resultado da pintura Tchau